... ter ganho o tricampeonato do México. Aos pouquinhos, a seleção campeã do tricampeã do mundo começa a ser desfeita. Exato, ela começou a ter as suas renovações. Alguns jogadores já tidos como veterano começaram a ser trocados, né? Alguns jogadores que tiveram, inclusive na Copa, já começaram a deixar de serem convocados. Você vê, o Leão tá no lugar do Félix no gol, já é uma novidade. Tem, é... O Leão, o Vantuir no lugar do Félix. O Irco, o Arsagueiro, que era do Atlético Mineiro, no lugar do Piazza. Leivinha, olha lá outra novidade aí. Surge o Leivinha, que até então não tinha aparecido. Não tinha participado ainda ali. Aliás, o Leivinha, na cabeça, era um mestre, né? Especialista, Leivinha. Especialista, chegou na Portuguesa. Leivinha, Darío, Darío também era especialista em cabeça, que também já estaria nessa. Ele estava nessa, ter a oportunidade de jogar alguns jogos. Eu achava o Leivinha um cracá. Chegou na Portuguesa, no Palmeiras, no Atlético de Madrid, sempre foi um grande jogador. Ele tinha um drible tipo elástico do Rivelino, que era impressionante. E ele fazendo o gol. Leivinha de novo. Nesse jogo, tem o retorno do Jair Vim, que não tinha jogado aquelas partidas que nós já mostramos. Exatamente. Jair voltou, e voltou muito bem. Ele acabou sendo, se não me falha, o artilheiro da Taça Independência. Zero para a Iugoslávia com 22 minutos de partida. Jogo tranquilo, medido, consciente. Então, Zé Maria lá, fazendo aquela jogada típica que você fazia também, né? Passagem. Passar, iria na frente, né? Passar para o tiro final de... Pô, quase você faz um golzinho aí. Jogando para gol. É, diziam que eu não chutava muito gol, mas às vezes acontecia. Você fez poucos gols na sua carreira. Eu fiz mais gols de pênalti quando eu estava no Corinthians, quando o Rivelino era o titular. Uma gol assim de jogo de bola, gol, Rolando? Muito pouco gol. Eu fiz acho que 28, 30 gols na minha carreira. Numa carreira de quantos anos? De 23 anos. Não, mas também não era. Também não era a sua característica. Você não jogou também defensivo. Clodoaldo com o cabelinho da época, né? A juba. Toda jovem guarda. Bela defesa do Leão, por quê? A defesa deixou essa troca de passe aí, né? Pelo alto do time do Slavo. Essa era a estreia do Brasil na Copa, no torneio de dependência. Estava 2 a 0, podia ter tomado um gol. Clodoaldo. O meio de campo era o mesmo, né? Na Copa de 70. Clodoaldo, 10 e o Rivelino. Vai o furacão, vamos lá. Aparece, ainda no rebote, Jairzinho, atenção. Estava bem, Jairzinho, ainda. Fiz com a perna buba, como a gente diria. Lá de esquerdo, de pé de esquerda. Você caiu a tia dele, não era o forte, não, né? E aí ele relembrou desse lance aí, aquele tradicional ajoelhada, né? Ele ajoelhava para comemorar o... Que ele fez na Copa de 70. Na Copa de 70, ele fez o primeiro gol dele, correu para o lateral do campo e finalizou a cruz, né? Matou. Ainda tem o costão, ó. Esse é Geraldo de Zé de Almeida que nós temos ouvido. Bom corte de Rivelino. Leivinha, Rivelino, atenção, drivou o arqueiro. Olha o gol desvanecido, suspendeu. Bateu na trave o arqueiro. O jogo não entrou, não? Bateu na trave e saiu. Que que é isso, minha gente? Dimestre. Clodoaldo. Que que é isso? Olha Tostão. Pénalti sobre Tostão. Para mim foi. Olha o rebote. Rivelino. Terminada peleja. Vitória brilhantíssima. Totalmente merecida dos canarinhos do Brasil. Frente a Yugoslávia por três gols a zero.